Sexto dia, produza a terra almas viventes segundo as suas espécies, animal doméstico, e animal movente, e animal selvático da terra, segundo a sua espécie. E assim se deu. Gênesis 1, versículo 24. Assim, no sexto dia surgiram os animais terrestres, caracterizados como selváticos e domésticos. Mas este último dia ainda não tinha terminado. Deveria surgir ainda uma derradeira espécie notável. E Deus prosseguiu dizendo, façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e tenham eles em sujeição os peixes do mar, e as criaturas voadoras dos céus, e os animais domésticos, e toda a terra, e todo animal movente que se move sobre a terra. E Deus passou a criar o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis 1, 26 e 27. O capítulo 2 de Gênesis, pelo visto acrescenta alguns pormenores. No entanto não se trata como alguns concluíram, de outro relato da criação, conflitante com o do capítulo 1. Apenas começa em certo ponto do terceiro dia, depois de surgir a terra seca, mas antes de serem criadas as plantas terrestres, acrescentando pormenores pertinentes à chegada dos humanos, Adão, alma vivente, solar ajardinado, o Éden, e a mulher, Eva, esposa dele. Gênesis 2, 5 a 9, 15 a 18, 21 e 22. Apresenta-se o precedente para ajudar-nos a entender o que diz Gênesis. E este relato bem realístico indica que o processo criativo prosseguiu por todo um período, não só de 144 horas, 6 vezes 24, mas de muitos milênios. Muitos acham difícil aceitar este relato sobre a criação. Objeto que foi tirado dos mitos dos povos antigos relativos à criação, primariamente dos da antiga Babilônia. Não obstante, como observou o recente dicionário da Bíblia, nenhum mito foi ainda encontrado que se refira explicitamente à criação do universo. E os mitos são caracterizados pelo politeísmo e pelas lutas entre deidades visando a supremacia, o que faz notório contraste com o monoteísmo hebreu dos capítulos 1 e 2 do livro de Gênesis. Quanto às lendas babilônicas sobre a criação, os depositários do Museu Britânico declararam, os conceitos fundamentais dos relatos Babilônia e Hebreu são essencialmente diferentes. A base do que consideramos, o relato de Gênesis sobre a criação emerge qual documento cientificamente sólido. Revela as categorias maiores de plantas e de animais, com suas muitas variedades, como se reproduzindo apenas segundo as suas espécies. Os fósseis fornecem a confirmação disto. Com efeito, indicam que cada espécie surgiu subitamente sem nenhuma forma verdadeiramente transicional ligando com qualquer espécie anterior, conforme o exigiria a teoria da evolução.